Pânico no rádio Você falou assim Sonhar deixa você mais feliz Eu acho que não Isso faz parte da sociedade do consumo Toda a felicidade que você está falando Não, porque teu sonho não precisa ser material Sim, senhor Você não Eu queria ter um lança-chama Eu queria ter uma fogueira Eu queria ter somente um fósforo Eu queria ter uma vela acesa Pra queimar Soraya Pra ver torrar seu coro Pra deixar somente o osso exposto ao sol Ele é teu grito de guerra E depois da meia-noite Soraya vai voltar Ela vem toda queimada se vingar Pode vir Se vingar Eu quero ver Soraya queimar Aí vai, é grande Boa É uma letra de pico É uma letra cardecana maravilhosa O bola é o gordão É o gordão de sorrisos Gordão de sorrisos Eu e o Zé Soya Eu queria ir pra ver o Robert por um dia Mas ninguém me chama Nós vamos chamar Acabou Acabou o Robert Eu sou o último Cala a boca, moleque Acabou Solta aí Não acaba não, pô Agora aqui o Robert é os mesmo que vem Eles tem três negros Eles chamam os três toda semana É lendo o fado de vagabundo Vinha Tamara aqui Nossa Tamara Alô Eu já vi tatuado lá em cima Carioca couve Que gracinha Uma criança, né velho O cara põe uma criança pra falar de hemorroida, né Maravilhoso Que filhinho Gostei Falar, viu Carioca couve Ele tá aqui na jovem pô, velho Tá de brincadeira, né Parece aquelas propagandas que tem no intervalo da Praça É Nossa, já viu Alto E chegou até mim Mudei logo a métrica Fui fazendo o poema E chama Língua de Lancha Que delícia Eu nem sei se pode ser falado agora Eu nem sei Língua de Lancha Claro que pode É, pode Pode É ameno Ameno É um pouquinho ameno É ameno Mas tá tocando? É, é recitado É recitado É poema É poema, né A véia Mas pesado? Não, é tanto É erótico É erótico É a véia que falou pra outra no ferro e boi Tinha o atrasme, né Mas vamos ser preso, hein Cuidado É assim Rejeitei a língua de Firmino Chupa raso, lambe pouco, fala fino Prefiro água nos orifícios Isto sim é língua de lancha E leva longe sem sacrifício Olha, ela falou do BD Eu sempre quis ir pra São Paulo Mas você não combina muito com o São Paulo Você é meio praia Tá vendo? Mas só que acontece o que? São Paulo tem um friozinho Que pro sertanejo que pena no calor É uma alegria Ah, tipo hoje você tá feliz? Eu tô muito feliz O frio te deixa criativo? Às madrugadas Por isso que eu não durmo de noite Porque eu quero curtir aquele friozinho Eu quero ficar ali Eu quero... E aí eu vou até tarde Porque o sertanejo pena com o calor Sim Você tá com pizza até de lado do braço E aqui tá com ar-condicionado Mas é porque hoje tem agito cultural Ah, eu não tenho agito cultural Aí é de sua Bateu Você mora onde? Em São Paulo, criatura Eu estou em São Paulo Eu moro no centro da cidade E é verdade que a Paula Aí eu não, eu não, eu não É madrugada É achindo Olha aí Que isso Que isso É crux Você chega nesse apartamento Tá você Isso aí, gente É só eu lá em casa Aí no escritório Fazendo loucura, né Aquela mão lá atrás Eu utilizo Nossa, velho Gênio E é verdade que a Paula Lavine É essa madrinha? Ela é uma querida Calma aí Não, eu quero Eu não tenho a Paula Lavine Pera aí, meu Dane-se a Paula Lavine Essa tia não tem noção Nesse apartamento Eu não tenho a Paula Lavine Pera aí Olha esse cabelo Vai além? Porque eu vou além E de vez em quando O Bocona fica Ai, mostra Aparece feijão Aparece tudo Aí eu tenho que editar E tirar aquela parte Ruizinha Deixar melhorzinha E eu mesmo faço a edição Pra poder ter o controle De qualidade Claro, claro Muito bom Ô Zé, e esse programa é o que? Você tem um canal Você tem um canal no YouTube Isso, é o canal do YouTube Como é que chama o canal? YouTube É YouTube Isso YouTube.com Barra Barra Zé O Brito Com dois T's Zé O Brito Com dois T's E no final Em vez de ser O É zero Tá Porque já tinha um feito Um vagabundo fez Eu adaptei O Brito Ele é um erê também Né, colega Tem uma coisa da criança também O velho da criança Meu pai é uma figura Muito engraçada Meu pai Eu já homenageei ele Em vários shows Eu conto a história dele Porque meu pai é um ser Que você ri de tudo que ele fala Então eu puxei esse humor dele Um pouco Minha mãe é mais séria Mas ele Ele é uma figuraça Você acha que A coisa do baiano Mas o seu negócio Só um minuto O seu negócio Tá além Desculpa Semana que vem Lá na cara do raio Outro beijo Outro beijo Desculpa Desculpa Vamos marcar o jantar Depois Então No whatsapp a pergunta Desculpa Rabinho Desculpa Porque eu acho Não sei se Eu acho Que o Zé O Zé Eu acho que ele tá Além do humor Pega essa carência E joga em algum lugar Você acha que é carência? Pode ser Uma coisa emocional também Que aí joga pro videogame Pode ver aquelas pessoas Que jogam videogame O dia inteiro Aquele povo Que não é 8 horas por dia Mas videogame Você não sai da tua casa Você fica jogando na tua casa Fica jogando Mas é uma Não deixa de ser um foco É Isso é pior ainda A coisa de Para sair na rua É Porque você saiu de sua casa E você deixou ele fazer Realmente Exatamente Eu não sei o que é pior Porque também É É esquisito É esquisito O pior O pior é ir no dentista Ficar esperando duas horas Sem ter nenhuma coisa pra ler E nenhum Pikachu pra jogar E aguentar Você não consegue ficar parado? Não 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 consegue Jamais O que eu tenho maior trauma Na minha vida É ficar uma hora e meia Duas horas esperando no dentista Sem uma revista pra ler Sem um livro Sem nada Porque você já vai penar E sofrer Esperando de boca aberta Mas tem dentista Antes dela Esperando uma hora Porra, solta o teu dentista É, hoje em dia Eu tô mais Antigamente Certo, irmão É Mas não tinha Quando era moleque Era pobre, irmão Tem esse negócio de playboy Do Higienópolis É muito pobre, inclusive Com sete carros na garagem É Não, você assiste um seriado Pega o wi-fi Você vê um seriado Você vê um seriado Você vê um seriado Você vê um seriado No dentista É só Tem uma música dessa aí Que você fazia no colégio Tem A música que fez mais sucesso Que eu cantava no pátio Chamada Hino e louvor Arraspada Vamos lá Cara, você é além Você vai além, cara Eu não aguentei Quantos anos você tinha? Eu tinha 13 Imagina esse cara com 13 anos Alô, vamos lá Vai lá, mandão Então É um psicopata Eu vou te emprestar Meu presto a barba Gente Pois quero te ver Raspada Eu só quero Eu só quero Eu só quero Eu só quero Raspada Só quero Raspadinha Meu bem Se você quiser Eu raspo Também Só quero Raspadinha Meu bem Se você quiser Eu raspo Também Aí vai Deus do céu Isso é coisa De cigana Você Tá parecendo Cláudio Orrana Tira a palha Da cabana E deixa o sol Entrar Só quero Raspadinha Isso é o que Eu tava no colégio Tira a palha A diretora A diretora Ficava louca E deixava Porque era um apelo Pra pôr Que parou Camila É aquela gente Diz lá Terminou Tira a palha Tira a palha E deixa o sol Tira a palha